A Receita Federal abre semana que vem em consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. Quase 64 mil contribuintes devem receber a restituição. Os valores que somam 150 milhões de reais são referentes a declarações de 2008 a 2015. O dinheiro estará na conta do contribuinte em 15 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146.